Concurso PMS de soldado, vai chamar geral, estou acima da idade, tenho 33 anos, posso fazer o concurso? Vamos fazer um bate-papo sobre o assunto, sobre essa questão da idade, passei da idade, o concurso anos, aí sem ter edital na praça, agora quando sai, passei do limite e agora o que eu faço? Vamos fazer um bate-papo sobre o assunto, beleza pessoal? Então, senta o dedo no like, ative as notificações, vou ter uma salão por aqui, vem comigo. Pessoal, é o seguinte, o concurso da PEMERG foi publicado, soldado, e a gente sabe que a idade máxima para entrar na PEMERG, Rio de Janeiro, é de 32 anos, idade mínima 18, 18 até 32 anos, que é a idade máxima para você entrar no concurso. E muita gente está desanimada, estudei para o concurso, estava na expectativa, estava estudando antes e tal. Bom pessoal, é o seguinte, eu não vou aqui te dar certeza, vou chegar assim, é certo, não posso falar isso, beleza? Até porque no direito nada é garantido, é certo, não é assim pessoal, a gente sabe que não é assim. Porém, a gente sabe que o direito nos fornece alguns recursos, que é possível sim, você aí entrar em uma ação judicial para tentar entrar na PEMERG. E já já vou estar falando sobre o assunto, tá legal? Tem uma lei, né, que é a lei que foi publicada no DOERJ, né, o Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2022, que é a lei 9.546 de 10 de janeiro de 2022, inclusive estou com ela aberta aqui, né? Ela altera a lei de número 9.494 de 30 de novembro de 2021, para acrescentar o segundo artigo A, nos termos que dispõe. Aí aqui, nessa lei de 9.546, aqui no artigo, né, artigo 1º, a lei 9.494 de 30 de novembro de 2021, passa a vigorar a crescida do segundo artigo A, com a seguinte redação. Em qualquer hipótese prevista nesta lei, o candidato comprovar a existência de parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado ou decisão judicial ou de decisão de natureza análoga, autorizando por executivo a chamar o candidato com idade superior ao limite regulamentar. Isso aqui foi lá do concurso PEMERG, 2014, a galera estava acima da idade, aí veio essa lei, permitindo que o pessoal que passou acima ali da idade, né, entrar. Aí aqui tem o artigo 2º, ó, fica estabelecida as idades de 18 anos e máxima de 32 anos para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e no Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro, a partir da vigência dessa lei, né? Então essa aqui é a referida à lei da questão da idade da PEMERG. Aí muita gente, né, perguntando aqui nos comentários, poxa Rodrigo, tô com 33 anos, né, queria fazer e tal. Bom, gente, antes de tudo, existem decisões, tá, existem decisões que deram, né, parecer aí que foram, que a pessoa ganhou, né, melhor dizendo, a pessoa ganhou, entrou na justiça, a pessoa ganhou nessa questão da idade. Mas a idade também, pessoal, não estava muito, assim, muito distante, sabe? Não estava aquela coisa assim há 40 anos, 50 anos, não estava, pessoal, era diferença ali de meses, né, até mesmo um ano, tá legal? Então eu acredito que você, né, aí com 33 anos e alguns meses, pode ser que consiga, tá bom? Pode ser, se entrar na justiça consiga, né, entrar aí no Corpo da PEMERG. Mas tudo, antes de tudo, vai depender lá na inscrição. Então, você tem que ir lá no site da Banco Ibad, verificar se você consegue fazer a sua inscrição. Consegue, você tem que verificar se consegue, você vai colocar seus dados, você não pode ter que falar, você vai prestar seus dados, tem que ser verdadeiro os seus dados, não tenta burlar, vou colocar aqui outra idade, nada disso. Você vai colocar a sua idade ali corretamente. Se passar, aí você vai estudar para a prova normal, beleza? Se passou ali da inscrição, pagou a inscrição, né, a inscrição foi deferida após um tempo, tá legal? Vai aparecer aí a inscrição é deferida, beleza? Aí sai a sua confirmação de que você vai fazer o concurso. Se passando ali a sua inscrição, você vai estudar, você vai ter que fazer o quê? Passar por todas as etapas, beleza? Isso aqui eu estou dando um cenário se eu estivesse em um lugar. Ia fazer todas as etapas, prova objetiva, discursiva, vai ter ali o trocomédico, o etato, tudo. Lá, aí o que vai acontecer? Você vai ser barrado, aí você tem 33 anos, você vai ser barrado lá na entrega da documentação, que é a etapa final para você selar sua entrada na PMERG. Para você ir para o Cefap lá, fazer o culto de formação, aquela coisa toda. Então na entrega da documentação, eles vão ver lá, né? Vão olhar lá sua documentação, né? RG, CNH, né? Ah, você tem 33 anos, aí você vai ser barrado. Estou dando aqui uma hipótese, barrado ali no... Para fazer a sua matrícula. Aí nessa hora você pode entrar com a ação judicial, beleza? A ação judicial, aí tem custa, né? Aquela coisa toda. Você vai procurar um advogado, especialista no assunto. Tem causas que, né? Pessoas que ganharam nessa mesma situação. Mas assim, é 32 anos, tá, pessoal? Mas eu acredito que a galera com 33 anos, alguns meses, entre. Poxa, Rodrigo, eu tenho 35. Rodrigo, eu tenho 34. Poxa, pessoal, assim... Aí é um caso a ser verificado. Quanto mais distante, né? Você... Quanto mais distante a sua idade... Da idade limite... Fica um pouco complicado. Beleza? Mas, antes de tudo, eu acredito que você... Ah, tem que entrar antes agora, Rodrigo? Tem que entrar lá, no curso de... Quando você for, barrado lá no curso de... Para fazer a sua matrícula no curso de formação. Beleza? Que aí você vai acionar aí o judiciário. Beleza, gente? Mas assim... Isso é de cada um. É a decisão de cada um. Tá? É a decisão de cada um. Mas não se desespere. Não perca as esperanças. Até porque... Nós vamos ter um concurso muito top. Que é o concurso da Guarda de Niterói. Beleza? E a Guarda de Niterói também, pessoal. Da Guarda de Niterói... Você não vai ter dor de cabeça nessa questão de idade. É segurança pública também. Beleza? E você... É... Vai ter uma remuneração interessante. Também. Mas, assim... Não desanime. Beleza? E o concurso da Guarda de Niterói... Está previsto para esse ano. Eu já estava falando no ano de 2022. Né? Sobre o concurso da Guarda de Niterói. Vai sair também. Tá, gente? Não desanime. Beleza? Mas, antes de tudo... Essa questão da idade... A sua inscrição tem que passar lá no momento do seu cadastro. Na banca e base. E quando você fizer a sua inscrição... Tem lá a taxa de inscrição para você pagar. Pagou. Né? E quando sai o período das inscrições... As inscrições deferidas. Ou seja, a inscrição... Vai sair a lista de inscrição de candidatos que estão confirmados ali para fazer a prova. Se o nome estiver ali e a tua similaridade, cai dentro. Beleza? É assim. Agora... Ah, fiz aqui a minha inscrição... Deu ruim aí, pessoal. Fica complicado. Beleza? Então... É isso aí que eu tenho para dizer. Espero ter te ajudado. Bons estudos. Até o próximo vídeo. Melhores materiais. Concurso da PMR de Soldado. Link na descrição dos comentários. É só pegar o seu. Eu fui. Tchau. Tchau. Obrigado.